Este programa é patrocinado por Telefônica, Santander, Serasa Experian e Sebrae. Olá, eu sou o Thiago Aguiar, trazendo para você, em mais uma manhã de domingo, o Atitude BR. E uma das características principais de quem empreende é justamente a curiosidade e a inquietude. Perguntas de todo tipo rondo a cabeça de um empreendedor. Por exemplo, quem é o cliente que paga pelo meu produto ou serviço? Será que ele está satisfeito? O que a concorrência anda fazendo? Esse bairro é melhor para o meu negócio? Essas perguntas são bastante saudáveis para quem busca melhorar a sua empresa. E muitas vezes, uma pesquisa na internet ou uma revista especializada resolvem a questão. Ou ainda, você pode até mesmo recorrer a pesquisas já realizadas ou a estatísticas publicadas por órgãos governamentais e associações de classe. Mas, em alguns casos, o que você precisa não está disponível em nenhuma dessas fontes. Você precisa, então, da sua própria pesquisa. Ah, mas você ainda não tem condições de contratar um instituto de pesquisa? Será mesmo? Fique ligado a partir de agora no Atitude BR, porque vamos falar sobre vários aspectos da pesquisa de mercado. Vai uma pesquisa aí? E se você quer saber qual o perfil dos clientes que procuram a sua empresa, você mesmo pode fazer um questionário, simples e objetivo. Mas, se você precisa de dados mais detalhados sobre o mercado e a concorrência para o lançamento de um novo produto ou pesquisar em uma área geográfica maior, talvez seja melhor recorrer a uma empresa especializada. Fato é que as pesquisas de mercado são extremamente úteis, tanto para os novos negócios quanto para as empresas já existentes. E para entender melhor como as pequenas e médias empresas lidam com as pesquisas, nós procuramos dois empreendedores. A empresa de armazenamento de dados virtuais, acesso digital e a rede de restaurantes Haskell. E também vamos ouvir os comentários do Marcelo Aydar, professor da FGV e consultor do nosso programa. É, não dá mesmo para deixar de assistir o Atitude BR de hoje. E para começar, atenção no que dizem os nossos protagonistas. A gente apoia as empresas na organização dos seus documentos internos, de tal forma ele consiga acessar pela internet de maneira segura de qualquer lugar. Acesso digital surgiu de um sonho pessoal, quando eu tinha 22 anos de idade. Já liderava uma equipe e eu percebi que eu queria ser presidente de uma grande empresa e acabei decidindo fundar Acesso Digital para conseguir realizar esse sonho com a minha própria empresa. Passei quase um ano planejando toda a empresa, principalmente naquilo que a gente gostaria de ser no futuro. Além disso, meu sonho pessoal era, além de ter uma empresa que pudesse crescer rápido, ser uma empresa diferente. Então a gente foi buscar no mercado o que a gente poderia fazer, para popularizar uma determinada tecnologia, que nesse caso é a tecnologia de digitalização de documentos. O que a gente procurou foram as metodologias já aplicadas no mercado. Descobrimos, por exemplo, que existem ranks anuais que são gerados por consultorias e até algumas revistas. Então a gente acabou também procurando pesquisas que pudessem cuidar da questão da motivação interna das pessoas. Por relação às empresas que mais crescem, a gente percebeu muito, nas empresas que a gente foi visitar, que existia uma forte ligação com a questão de a empresa inteira ser orientada a resultado, orientada a meta. Então foi uma das coisas que a gente acabou trazendo para a construção do Acesso Digital. Já com relação às melhores empresas para se trabalhar, a gente também foi buscar modelos inovadores de empresas americanas que surgiram na era da internet, que conseguiram criar ambientes onde se propicia felicidade no trabalho. Nós definimos a nossa empresa como um serviço de restaurante de comida rápida. Eu iniciei em 1975, quando eu acabei a faculdade de economia e eu resolvi montar um pequeno negócio, que eu não sabia exatamente o que ia ser. Depois de alguma pesquisa intuitiva, visitação de lugares, eu acabei optando por comida por afinidade. Eu gostava muito de comer. Essa é uma trajetória de 35 anos e que aconteceram muitas coisas. Nós acabamos por optar em estar presentes muito em shopping centers. E isso definiu a característica do nosso negócio. Nós começamos como um restaurante de comida rápida convencional. Evoluímos para uma concepção de operação para a praça de alimentação. Isso no Viena. Quando eu, particularmente, era sócio do Viena. Hoje eu não sou mais. O Viena foi vendido em 2007. E acabou evoluindo em 1994 para o Haskell, que é uma concepção de um restaurante de comida rápida mais sofisticado. Nós começamos a pesquisa muito cedo. Mas a pesquisa era uma pesquisa in-house. Nós elaborávamos duas ou três perguntas para os nossos clientes que estavam no restaurante. E, a partir dessa resposta, tínhamos uma ideia se ele estava satisfeito ou não estava satisfeito com o nosso restaurante. Nós acabamos evoluindo mais tarde, quando montamos o departamento de marketing, para uma contratação de empresas especializadas. O marketing, para nós, foi uma novidade. No começo, nós tínhamos um gasto muito pequeno. E por isso que nós optamos em fazer as pesquisas dentro de casa. E, ao longo do tempo, mostrou a necessidade de se ampliar. E isso permitiu que a gente tivesse muito mais informação sobre o perfil do nosso cliente e como ele estava vendo a nossa operação. Toda pesquisa passa por algumas etapas básicas. E o ponto de partida é a definição do público-alvo. Em função disso, você vai definir se é qualitativa ou quantitativa. Por meio de entrevista pessoal, telefone, e-mail ou correspondência. Ou por meio de grupos de discussão, cliente oculto, experimentação ou degustação. Depois, vem a definição do questionário, o número de pessoas a serem entrevistadas, a tabulação dos dados e aí a elaboração do relatório final. Ou seja, pesquisa é sim um trabalho para profissionais, a não ser que a sua seja um pouquinho mais simples, como eu já disse. A gente já volta com a Atitude BR. Espera aí! Tchau!